Hoje nós estamos aqui em Nova Brasilândia, na linha 714. É um momento importante aqui da linha, aonde nós viemos aqui entregar esse trator. Essa máquina, aonde vai melhorar aqui o trabalho deles, vai ajudar eles no trabalho deles, melhorar a renda familiar deles. E é muito importante esse trator, que com certeza esse trator vai ajudar muito eles aqui. E nós estamos entregando esse trator aqui nessa linha, vamos entregar em outra linha daqui a pouco mais outro trator, mais um caminhão 3 quartos. E também na cidade, tivemos agora na cidade, entregamos lá um Havan, um Havan para levar as pessoas para fazer tratamento da saúde em Cacoal, Porto Velho. Isso tem ajudado muitas pessoas, as pessoas que fazem tratamento de modiális. Então, hoje aqui em Brasília é um momento de festa, que com certeza são muitas coisas sendo acontecidas aqui. A alegria enorme estar aqui participando dessa reunião. Nosso município que vive basicamente da agricultura familiar. E quando chega um equipamento, a gente fica feliz porque sabe que é progresso para o município. Vai tirar a carga das costas do nosso produtor e com certeza o desenvolvimento vai chegando através das máquinas. Tendo o nosso deputado, Nilton Caprichaba, que sempre ajudou o nosso município. É chamado até o deputado dos tratores. É o deputado que cuida da agricultura familiar no nosso estado. E Brasilândia, hoje só hoje, tem três equipamentos para as nossas associações também, uma Havan. E tem muito mais outros recursos à entrega. Então, fica muito feliz, agradece muito o deputado. E quero agradecer também o Nilton Caprichaba, que conseguiu isso para nós. A Ana Paula cobrando dele. E ele trouxe esse benefício para nós. Gente, aí eu quero agradecer a toda a população também que acreditou nesse serviço. E aí colocou nós em frente para poder buscar esses recursos. E nós, junto com esses dois aqui, nós conseguimos. Já foi entregue dez tratores com a parceria do deputado Maurão e Nilton Caprichaba. Com esses dois braços fortes dentro do estado de Rondônia, nós conseguimos fazer um trabalho fortalecido, voltado à agricultura familiar do município. Graças a Deus, estendemos o nosso trabalho a todas as linhas do município. Então, eu peço que o senhor continue nos ajudando, nos apoiando, porque Nova Brasilândia precisa se desenvolver. E para desenvolver, nós precisamos de Nilton Caprichaba, deputado federal. E a gente tem que muito agradecer ao deputado, ao trabalho dessa nossa eterna vereadora, porque esse aqui, hoje não está no mandato, mas é a mesma coisa se fosse uma vereadora para a sociedade de Brasilândia. pelo trabalho dela, juntamente com o apoio do nosso deputado. A agricultura, o deputado está dando um incentivo através desse caminhão, através dos tratores. Tem as máquinas de café que o senhor já entregou no estado. Tem secadores que o senhor já entregou no estado. Isso aí é um trabalho que a gente admira. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.